É só um pia-pia, sabe que é certo, volta de pé na tua barra E no outro dia liga e fala que me ama, me ama, me ama Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, e taca forte nas novas E eu só sofrer por amor, mas não sofrer o mais adorado Quer poder com você, hein, amor? Vem pra cá sem sentir Sentir-se-tiririnho na minha cama, joga... Música 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 Eu sou artista, focada e capacitada Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O que é poder com você, amor? Vem pra cá, vem sentindo